No quadro Dica de Leitura de hoje, o professor José Mário fala sobre o livro Lutas de Vida e de Morte. Acompanhe agora! A nossa dica de leitura de hoje vai para o livro Lutas de Vida e Morte Fatos e Personagens da História de Campina Grande De 1945 a 1953, de autoria de Josué Silvestre Falecido recentemente, Josué Silvestre, sem dúvida alguma, se impõe como um dos mais categorizados intelectuais da nossa cidade, do nosso estado por que não dizer, do nordeste do nosso país Ele era membro da Academia Evangélica de Letras Era membro da Academia de Letras de Campina Grande Era um festejado professor de escola bíblica dominical Conferencista, autor de inúmeros livros Mas Josué Silvestre se consagrou fundamentalmente na condição de um memorialista e de um historiador Apaixonado por história, política e Campina Grande Não pude resistir às pressões interiores Que se formaram no meu espírito De algum tempo a esta parte Levando-me a pesquisar o passado da cidade Com o propósito de reunir em livro o resultado dessa busca De alguém que se debruçou com muita paixão Com inegável vocação para o rastreamento da história política da Paraíba Tendo produzido uma série de volumes que se constituíram E continuam se constituindo em fonte obrigatória Em referência obrigatória para a consulta De tantos quantos se interessam pela política Que é uma realidade constitutiva de todos nós Nas quais Josué Silvestre faz uma abordagem Das repercussões da realidade da política Na Paraíba Desde o processo de redemocratização dos ventos Da redemocratização que sopraram sobre o país Na década de 40 Chegando até o ano de 1953 E aqui Josué Silvestre de forma minuciosa Ele examina cada um dos momentos políticos Vivenciados pela nossa cidade E eu destacaria dois momentos que eu julgo de grande importância Primeiro, a memorável campanha para o governo do Estado Em 1950 Que colocou em planos diametralmente opostos Duas figuras exponenciais De um lado, Argemiro de Figueiredo Que foi governador do Estado da Paraíba E um dos mais operosos E do outro, o escritor, o jurista E o grande político José Américo de Almeida Essa campanha de 1950 Com toda a sua reinida disputa Ela é examinada Ela é cartografada aqui Com uma preciosa riqueza de detalhes A princípio, tencionei dar continuidade ao valioso trabalho do historiador Elpílio de Almeida Que ao publicar a sua história de Campina Grande Resolveu interromper a narrativa no início da década de 30 Antes mesmo de focalizar a participação campinense No processo revolucionário Que teve como data maior O 3 de outubro daquele ano Então, se você se interessa por política Se você quer conhecer os fatos, os acontecimentos, as personagens As cenas e os cenários da realidade política Aqui em Campina Grande, na Paraíba No período compreendido entre 1945 Quando o Brasil estava experimentando o retorno da democracia E das liberdades individuais Até o ano de 1953 Tudo isso está registrado de uma maneira extremamente cativante Por Josué Silvestre Que, acima de tudo, era um escritor Então, aqui não há nada maçante Tedioso Chato Pelo contrário Você lê a história Como quem está lendo boas e agradáveis páginas de uma ficção Então, Lutas de Vida e Morte De autoria de Josué Silvestre É a minha dica de leitura para você no dia de hoje Música 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 Música